A mulher largou de mim e foi morar com o Serafim e ainda me critica Diz que eu tenho uma soneira, deita e ronca a noite inteira, parecendo uma cuica Diz que quando me abraçava eu roncava e apitava, parecendo um navio É que ela é uma baleia e beijo de mulher feia, não acende o meu papi Eu fingia que dormia, eu fingia que dormia e roncava fino e grosso Mas capada a somação que alisava meu pescoço, de repente ela dizia É melhor não desistir, porcaria de pavio, vai pra puta que pariu, deixa essa frega dormir Alô, trem Se a mulher é um avião, qualquer um é garanhão, faz bonita e dá olé Sendo feia igual a ela, garanhão bate biela e o pavio não para em pé Ela nunca admite, mas feiura tem limite, não precisa abacetanta O cara que tomou posse vai ver o que é bom pra tosse, debaixo daquela anta Eu fingia que dormia, eu fingia que dormia e roncava fino e grosso Mas capada a somação que alisava meu pescoço, de repente ela dizia É melhor eu desistir, porcaria de pavio, vai pra puta que pariu, deixa essa frega dormir A outra vem, chama